Fala galera, bem vindos a mais um vídeo do canal Vitrine e Maromba. A persistência realiza o impossível. O único treino que dá certo é aquele com muito esforço, determinação e paciência. No vídeo de hoje, vamos falar de Natasha Augie, uma beldade canadense de 29 anos, que é um ícone de fitness americano, fisiculturista e personal trainer. Famosa não apenas em seu país, mas no mundo todo por seu físico perfeito. Com base em sua rotina sistemática e dieta saudável, ela construiu um corpo forte e flexível e hoje serve como base de inspiração para pessoas, a boa forma física e saúde por meio dos seus canais no YouTube e no Instagram. Ela se interessou muito pelo mundo fitness desde a juventude. Quando ainda estava no ensino médio, descobriu sua paixão pela academia. Após o ensino médio, Natasha Augie tornou-se personal trainer com designação de instrutor de nível 1 certificado CanFit Pro. Hoje, ela ajuda muitas pessoas a atingir seus próprios objetivos e realizações ao longo da vida. No que diz respeito à dieta e aos treinos, Natasha faz musculação 6 dias por semana, descansando apenas 1 dia. Para manter seu corpo em forma, ela segue uma dieta balanceada com muita disciplina. Seus treinos são bem pesados. Ela mostra se dedicar ao máximo para não perder o foco. Olha o antes e depois dessa mulher. É impressionante, né? Ao longo dos anos, Natasha tornou-se um dos maiores ícones de fitness e sensação de mídia social. Ela acumulou muitos seguidores no seu Instagram e hoje em sua conta oficial tem mais de 1,3 milhões de seguidores, postando vários conteúdos e sua rotina de treinos. Seus vídeos são virais em muitas plataformas nas redes sociais. E aí, o que vocês acharam dessa atleta? Me conta, deixa aqui nos comentários, se curtiu o vídeo, deixa o joinha e não esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho